Olá pessoal, hoje na nossa videoaula, para a gente concluir a emissão do nosso XML de nota fiscal, vamos para a parte que fala sobre as condições de pagamento, certo? Vamos ver aqui o que diz no nosso manual sobre as condições de pagamento. Nessa parte do XML, veja lá que no manual do contribuinte, nós temos aqui um grupo referente a grupo formas de pagamento, no grupo formas de pagamento a gente já tem na tag tipos de pagamento, que é a descrição formas de pagamento, a T-Pag, a gente tem alguns tipos de pagamentos já pré-estipulados que o manual aceita, que no caso aqui é 01 dinheiro, 2 cheque, 3 cartão de crédito, 4 cartão de débito, crédito loja, vale alimentação, vale refeição, vale presente, vale combustível e outros, ok? No nosso manual aqui tem o valor de pagamento, que é um campo aceitando 13 decimal de 2, e se por acaso o tipo de pagamento seu no momento da venda for a opção cartão de crédito, 3, a gente tem que preencher mais um grupo no XML que chama grupo de cartões. No grupo de cartões a gente vai ter o CNPJ da credenciadora de cartão, se ele for de crédito ou débito, então quer dizer que para montarmos essa tag do XML, se for opção de cartão de crédito ou cartão de débito. Na CNPJ temos o campo obrigatório para informar a CNPJ da credenciadora com 14 dígitos, e temos aqui também para identificar a tag T-BAND, que é a bandeira da operadora de cartão de crédito ou débito. Aqui a gente tem uns tipos pré-estipulados no manual também, que é Visa, Mastercard, American Express, Surocrédito ou outros, ok? E o C-OUT, que é o número de autorização da operação de cartão. Toda operação de cartão, quando ele comunica com o cartão e retorna, ele tem um código de autorização e esse código de autorização tem que ir aqui no nosso XML. Simples aqui a tag referente ao tipo de pagamento. Vamos dar uma olhadinha lá na prática como que isso vai funcionar. Aquele sisteminha que estamos montando diariamente nos nossos vídeo-aulas anteriores. E vamos ver como já está ele preenchido. Já tem aqui os dados do cliente, da empresa, do produto que estamos utilizando de exemplo. Vou finalizar então como se eu fizesse a venda desse produto, seleciono ele aqui, vamos preencher a quantidade, quantidade de tributável, os mesmos valores que estamos utilizando de exemplo anteriormente. E aqui, na última aula, falamos sobre a transportadora, então vamos preencher também as informações referentes à transportadora. Eu tenho aqui uma geração de inscrição estadual, tem um link para fazer uma geração de CNPJ. Eu já tinha um gerado aqui, então vou utilizar esse mesmo. Eu vou colocar aqui no nosso campo CNPJ. A razão social da nossa transportadora chama Transporta Tudo. A inscrição estadual dela é isento. Ela fica na Avenida Brasil, em Maringá, no Paraná. E nas nossas formas de pagamento, temos aqui, os tipos de formas já pré-estipuladas em manual, que estava lá descrito, transportei aqui para o nosso sistema para ficar mais fácil a escolha. Então eu posso dizer aqui que eu vou pagar isso em dinheiro, cheque, cartão, crédito, loja, vale alimentação. Vamos a princípio pagar isso em dinheiro. E eu tenho aqui R$1.500, ele me deu aqui R$1.500, o valor de troco é zero, mas vamos supor que ele tivesse me dado, o valor dele fosse R$1.550, e ele tivesse me dado R$1.600, eu tenho que retornar R$50 de troco. Certo? Vamos atualizar o nosso XML, e vamos dar uma olhadinha aqui como que ele fica na parte de pagamento. Todas as tags acima a gente já revisou, e temos aqui a tag de pagamento. Então, no detalhamento de pagamento, ele está dizendo que a opção que eu escolhi para tipo de pagamento foi 1, o valor pago foi o valor do produto, mais o valor de frete, mais os impostos e tudo mais, então na verdade foram R$1.919,04, e eu tinha dito lá no meu sistema que o valor de troco era R$50, tentei simular uma venda de R$1.600 com R$1.600, mas eu acabei esquecendo que os impostos e os valores de frete incidem sobre o valor total da nota, certo? Mas eu fixei R$50 de troco, então a tag veio definida como R$50 de troco. Legal? Beleza. Então agora vamos simular uma venda com outro tipo de forma de pagamento. Vou utilizar os mesmos dados todos aqui já preenchidos, só vou finalizar a minha venda e vou trocar aqui, vamos selecionar aqui o nosso produto, que já vem com os valores pré-preenchidos, e vou selecionar então agora um cartão de crédito. Nesse cartão de crédito, a gente vai pagar o valor exato da nota passado pelo cartão, eu vou colocar um valor de troco zero. Então meu tipo de integração é pagamento integrado ou pagamento não integrado. no caso aqui que seria com o POS, que é o Point of Sale, uma maquinetinha de venda onde ele passa o cartão, ou pode ser direto no meu sistema. O CNPJ da credenciadora, vou repetir o CNPJ aqui só, para a gente usar ele como de exemplo, e o número da autorização, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se ele passa assim, só para a gente ver como ele monta o XML com essas informações. Atualizei meu XML. Vamos lá na tag de pagamento. Tipo de pagamento igual a 3, valor pago 1869.04, aqui temos uma tag nova, a tag chamada card. A card tem o tipo de integração, o CNPJ da credenciadora, o tipo da bandeira, e o código de autorização da transação. Então já temos o detalhamento de pagamento, um pouquinho diferente do anterior, com a tag aqui embaixo, no valor de troco igual a zero. É isso, com relação ao pagamento, não tem muito segredo, segue a mesma lógica dos demais campos, com as tratativas referentes ao tipo de pagamento, e ao tipo de integração, e você seguindo esses parâmetros, vai conseguir montar essa tag referente ao pagamento, sem nenhuma dificuldade. No nosso tipo de pagamento ainda, vamos dar uma olhadinha então, como que fica o nosso código, para montar essa tag do tipo de pagamento. Então lá, no meu código de programação, eu tenho uma função específica, para a montagem da tag de pagamento, e dentro dela, eu crio um nozinho de XML, dentro da minha nota, então ele vem para cá, depois eu crio um subnome dentro dele, que é o detalhe de pagamento, e dentro do tipo de pagamento, eu mando a informação preenchida em tela, da forma de pagamento, o valor de nota, mais com o parâmetro de valor de troco, calculo o valor pago, vamos dar uma olhadinha lá, nessa função de valor pago, o que ela faz, porque eu estou mandando aqui, o valor total da nota, mais o valor de troco, certo? Então vamos lá, ele manda os dois como parâmetro, transforma os dois em float, eu tenho ele aqui em float, e depois ele faz um valor, mais o outro, e coloca como resultado, então tá, o meu valor de nota, mais o valor de troco, é o meu valor pago, entregue ao caixa, no caso, então ele vem aqui, o valor pago, os dois valores, ok, e coloca dentro da minha tag, o valor pago, aqui ele diferencia, minha forma de pagamento, igual a 3, ou igual a 4, que seria, cartão de crédito, ou o débito, então nesse caso, aí sim, ele cria um outro nó, dentro do detalhe de pagamento, que é a tagzinha card, e dentro da tagzinha card, ele coloca os valores dos campos, referentes ao cartão, que é o tipo de integração, o CNPJ da, da integradora, o tipo de bandeira, e o código de autorização, viu, então, mesma estrutura dos anteriores, sem muito segredo também, e fecha aqui, o nosso código, e a nossa montagem, dessa parte do XML, para autorização de nota, na próxima aula, que a gente vai começar, a falar sobre, como auditar esse XML, e começar a consertar, quais os problemas, que ele pode ter, ocorrido, se a gente esqueceu, de algum detalhe ou não, referente a toda a estrutura, do nosso XML, aguardo vocês lá.